Uma das coisas principais que a competição nos deu nesse período que a gente teve à frente foi essa questão da minutagem e rodagem de atletas. E um clube como o Botafogo tem que ter uma atenção muito especial para a base. E eu sou suspeito para falar porque sou um cara que foi formado dentro do processo de formação de atletas. E hoje eu tenho essa oportunidade aqui de estar liderando esse grupo. E como eu falei anteriormente, essa questão da rodagem dos meninos, meninos que são apresentados para a torcida, atletas que estavam em departamento médico retornando, ganhando ritmo, atletas que precisam de ritmo para serem a primeira opção, atletas que tenham condição, tem atletas aqui que têm condição, que jogaram hoje, que são atletas excepcionais, que têm condição de ser titulares no jogo de quarta-feira. A gente conseguiu gerar isso, gerar o ritmo, gerar essa capacidade de mobilização de todos nesse período. E eu acho que isso é fundamental para o tamanho que o Botafogo tem e o tamanho do Botafogo vai ser de agora em diante, com o Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.